Santa Cruz Cabralha Santa Cruz Cabralha é o município localizado na Costa do Descobrimento, na mesorregião do Subaiano, no estado da Bahia, no Brasil. Disputa com os municípios de Porto Seguro e Prado a primazia de ter sido o local de chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Abrangendo os municípios de Belmonte, Porto Seguro e Onápolis, a Costa do Descobrimento possui uma extensão litorânea de 165 quilômetros. 35% da população nasceu nesta região, 30% é oriunda de outros municípios do sul da Bahia e os 35 restantes é formado por pessoas que vieram de outros estados brasileiros e até mesmo de outros países, como Portugal, Alemanha, Suíça, Itália, Espanha, França, Argentina e Estados Unidos. No distrito de Coroa Vermelha encontra-se a aldeia Taxigru Miruawe, onde pode-se observar os costumes e cultura indígena do povo pataxó. A entrada é gratuita e fica aberta visitação o dia todo, é uma trilha guiada por anfitriões, explicando as armadilhas, histórias, curiosidades sobre plantas e vivências indígenas. Na oca principal encontra-se os artesanatos e o auê, dança tradicional. Passeio de Escuna em Santa Cruz Cabralha, que dura o dia todo, começa no porto e segue até o Recife de Coro Alta, onde é possível com a maré baixa observar corais e peixinhos. Na volta, a parada na Pacata Vila de Santo Andé para o almoço e na Ilha do Sol, para compras de doce caseiros e o tradicional banho de lama no manguezal. Saídas diárias às 10 horas, com retorno previsto para 17 horas. Santa Cruz Cabralha disputa com os municípios de Porto Seguro e Prado a privazer ter sido local de chegada dos portugueses ao Brasil em 1500. Santa Cruz Cabralha é uma das cidades históricas do estado da Bahia, por nela terem sido realizadas o primeiro domingo de Pascuela, primeiro domingo após o de Páscoa e a segunda de posse. Missas no Brasil, ambas celebradas por Fê Henrique de Coimbra, Capelão da Armada de Pedro Alves Cabral, em 26 de abril e 1º de maio de 1500, respectivamente, a primeira dela na extremidade do sul da Bahia Cabralha, mais precisamente no Ilhéu da Coroa Vermelha e a segunda na foz do rio Mutari. Registro da época permite concluir ter havido mais de uma povoação em Santa Cruz. Duas primeiras se cederam em ambas margens do Mutari e na parte final do curso, mas devido à brevidade desse trecho do rio e à distância de poucos metros de um lado a outro, as duas povoações estariam tão próximas que se pode admitir com fases no desenvolvimento do mesmo povoado. Santa Cruz Cabralha é uma cidade construída em dois planos, seguindo a tradição portuguesa, tendo sido criada na margem norte da foz do rio Mutari pelo navegador português Gonçalo Coelho, comandante da segunda expedição do Brasil, que aportou na Bahia Cabralha 1503 para lhe deixar os primeiros missionários, aventureiros e degredados, deixados ao lado da Santa Cruz de posse, o que trouxe consigo como observador o navegador Américo Vespúcio. Neste ano de 1503, o nome mudou de Terra de Veracruz para Terra de Santa Cruz. Em 1536, era de Campo Tourinho fundou, nem seada da Bahia a uma povoação, denominada Veracruz, e foi arrasada pelos aimoréis em 1564. Com esse motivo, os habitantes mudaram-se para as mazes do rio Sermã Petiba, ou rio João de Tiba, surgindo nova povoação conhecida, histórico como forma de proporcionar à população melhores condições de defesa para os frequentes ataques indígenas. Na parte alta da cidade, encontram-se a igreja de Nossa Senhora da Conceição, construída no século XVII, a Casa da Câmara e Cadeia, que abrigou a Primeira Intendência do Brasil, prédio do século XVIII e ainda as ruínas de um colégio jesuíta do século XVI. A Vila de Santa Cruz foi criada em 9 de maio de 1833 e instalada em 23 de julho do mesmo ano. Manteve-se autônomo até 8 de julho de 1931, quando foi extinta e anexada ao município de Porto Seguro. Em 1933, passou a chamar-se Santa Cruz de Cabralha. Em 30 de março de 1938, por força do decreto-lei estadual nº 10724, a Vila ganha autonomia plumítica e tecnologia e categoria de cidade. A partir de 1973, com a conclusão da BR-101 e a construção da estrada ligando Porto Seguro a Santa Cruz de Cabralha, o cenário do desenvolvimento, o descobrimento, começam a atrair turistas. Em 29 de janeiro de 1981, o núcleo histórico de Santa Cruz Cabralha é tombado como patrimônio histórico, cultural e pasajístico. Pela BR-367 que liga os municípios de Santa Cruz Cabralha, Porto Seguro e Onápolis, o visitante vindo de Onápolis chegará ao trevo da entrada de Porto Seguro. Seguindo à esquerda para a Orla Norte, pela Rodovia do Descobrimento, o visitante passará por 22 quilômetros de belas praias até chegar a Santa Cruz Cabralha, na foz do rio João de Tiba. Aproximadamente 16 quilômetros do clevo de Porto Seguro, o visitante chega a Coroa Vermelha, um dos diversos distritos de Santa Cruz Cabralha e local da celebração da primeira missa no Brasil e onde se encontram fixadas diversas famílias de índios pataxóis que ali residem e que vivem no comércio de artesanato indígena. Neste local, vale conhecer tanto o memorial da primeira missa quanto a réplica da cruz feita por esta primeira missa. A Federação Alemã de Futebol contou com investidores alemães e o seu próprio centro de treinamento em Santa Cruz Cabralha, na Vila de Santo André, para a Copa do Mundo FIFA de 2014, chamado de Copa Bahia. O quartel-general tem uma atmosfera de vila com 14 casas e 65 salas de frente ao mar. O campo de treinamento com centro de imprensa fica a 5 minutos das acomodações que serão feitas para jogadores e comissão técnica. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Obrigado!